Jesus Cristo é o Senhor, no céu, na terra, e demais toda a terra. Bem-aventurado o varão que suporta a tentação. Porque quando haja resistido a prova, receberá a coroa da vida. A palavra tentação pode significar prova em outros passagens. E em outros contextos, a Bíblia fala que Deus nos prova a nós. Mas nesse contexto, quando se fala de tentação, Deus não tem que ver. Porque é a tentação que tem relação ao pecado. Que há em nós. Como nós não sabemos isso? O verso seguinte nos explica que tipo de tentação é a que está falando Santiago. Diz o verso 13, quando algum é tentado, não diga que é tentado da parte de Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E não tenta ninguém. Então, este tipo de prova ou tentação é característica ou surge por a natureza caída que existe no homem. Deus não tem a ver com isso. Deus não tenta pelo mal. nem tenta ninguém. Não tenta ninguém. Nada. Nós, às vezes, por causa de nossa condição caída, por causa da nossa condição caída, temos a tendência a distorsionar o carácter de Deus. Temos a tendência de distorcer o carácter de Deus. Pensamos que, pensamos que, como nós estamos em pecado, e às vezes caímos no pecado, Deus tem que ver algo com isso. Mas Deus nunca tem que ver nada com isso. Às vezes os irmãos falam. Deus permitiu algo. Como se Deus tivesse que ver algo com o pecado. Deus aborrece o pecado. Ele é santo. Ele é luz. Em Ele não há tinieblas. Como falava Moisés no Cântico. Moisés no Cântico. No Cântico de Moisés. Ele dizia, Nós temos pecado, mas tu és santo. O pecado tem que ver com a nossa natureza. Com a nossa inclinação para o mal. Mas Deus não tem nada a ver com isso. Nunca podemos dizer, Quando há pecado. Talvez Deus queria que isso sucedesse. Talvez Deus queria que isso aconteça. Assim são os caminhos de Deus. Assim são os caminhos de Deus. Mas Deus não tem nada a ver com o pecado. Deus não tenta a ninguém. Ele é luz. Ele é luz. Em Ele não há nenhuma tinieblas. Isso é o primeiro que Santiago nos aclara. Isso é o primeiro que Tiago nos traz clareza. Porque aunque nós hablemos de muitas coisas Nós temos a ver com muitas coisas que sucedem aún em nossa vida. Que sucedem em algumas de nossas vidas. Essa é a nossa experiência. Essa é a nossa experiência. Mas Deus não está envolvido com nossos pecados. Deus não está envolvido com nada disso. Ele é santo. Três vezes santo. Então a tentação da qual vamos falar hoje Tinha que ver com nossa condição caída. E o primeiro que nós vamos ver É que Deus É que Deus É santo E Ele não tem nada a ver com isso. É o primeiro que Santiago explica. Às vezes Quando os irmãos caem em pecado Às vezes Querem passar a culpa a Deus mesmo. Adão fez isso. A mulher que tu me deste. Irmão, por que caíste nisso? Irmão, por que você caiu nisso? Não, Deus permitiu que viniera essa mulher. Ah, Deus permitiu que desse essa mulher. Como se fosse a culpa de Deus. Como se fosse a culpa de Deus. Deus não tem que ver, irmão. Deus não tem nada a ver com isso. Com nossos pecados. Com nossos pecados. Assim chegaram a caer Assim chegaram a caer Os mais grandes homens de Deus. Os mais grandes homens de Deus. Deus não tem nada a ver com seus pecados. Deus é santo. Deus é santo. Não podemos manchar a santidade de Deus. Nós não podemos manchar a santidade de Deus. Com as nossas trevas. Amém? Amém? É o primeiro que diz Santiago. É o primeiro que diz Tiago. E João dizia. E João dizia. Este é o mensagem que temos ouvido dele. Deus é luz. E nele não há nenhuma treva. Amém? Amém. Este é o mensagem. Este é o mensagem. Agora segue dizendo. E segue dizendo. No verso 12. No verso 12. Agora o 13. O 13 agora, irmãos. Quando algum é tentado. Quando alguém é tentado. Não diga que é tentado da parte de Deus. Não diga que é tentado da parte de Deus. Porque Deus não pode ser tentado por o mal. Nem Ele tenta a ninguém. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele não tenta a ninguém. Qual é a fonte da tentação? Sino que cada um é tentado. Cada um é tentado. Quando de sua própria concupiscência. Quando de sua própria concupiscência. É atraído. É atraído. E seduzido. E seduzido. Epitúmia. Seduzido. Seduzido. Epitúmia. A palavra epitúmia no grego. Ah, sim. A palavra epitúmia no grego. Concupiscência. Concupiscência. Deseo desordenado. Desejo desordenado. Desejo fora dos limites. Desejo fora dos limites. Essa é uma realidade que existe em nossa carne. E essa é uma realidade que existe na nossa carne. Nesta carne nos atrae porque ela tem desejos. Nesta carne nos atrae porque ela tem desejos. Paixões. Paixão. Ela gosta de certas coisas. Ela gosta de certas coisas. Às vezes nós pudiéramos irnos a um lugar muito solos. Ainda pode viver em um lugar muito sozinho. Sem internet. Sem internet. Sem televisão. Sem televisão. E ainda assim. E mesmo assim. Vamos ser atraídos pelo pecado. Vamos ser atraídos pelo pecado. Porque o pecado mora em nós. Porque o pecado mora em nós. Romano 7. Romano 7. Ainda que não quero fazer o mal. Ainda que não quero fazer o mal. Há uma lei dentro de mim. Nos meus membros. Que me leva. Esclavitud. A escravidão. Do pecado. Do pecado. A tentação surge. A tentação surge. Porque o homem. Porque o homem. Tinha uma natureza. Tinha uma natureza. Caída. Caída. Carnal. Carnal. E isso é muito de nós. Isso é o que está em nós. Quando nós falamos de pecado. Quando nós falamos de pecado. Poderíamos dizer com toda certeza. Poderíamos dizer com toda certeza. Que é um assunto que involucra a cada um de nós. Ninguno de nós poderia dizer. Eu em isto não tenho que ver. Nenhum de nós pode dizer. Eu não tenho nada a ver com isso. Todos. Todos. Se alguém diz que não tem pecado. Se alguém diz que não tem pecado. É mentiroso. É mentiroso. Diz João. Então este mensagem é muito apropriado. Esta mensagem é muito apropriada. Porque todos nós. Porque todos nós. Temos uma luta na carne. Temos desejos. Temos desejos. E paixão. Que a nossa carne. Anhela. Anhela. E constantemente nos está atrayendo. E constantemente nos está atraindo. Hacia o pecado. Ao pecado. É por causa dessa realidade. Por causa dessa realidade. Que a Escritura não esconde. A Escritura não esconde. Se não a expõe. E nós expõe. Santiago nos chama. Santiago nos chama. A tener uma luta e um combate contra o pecado. A ter uma luta e um combate contra o pecado. A tener uma luta e uma resistência. Uma luta e uma resistência. Aqueles desejos que estão na nossa carne. Aqueles desejos que estão na nossa carne. Porque poderíamos dizer. Eu tenho desejos na minha carne. Então não posso evitar. Não posso evitar. Me vou entregar a eles. Mas se você volta ao passagem anterior. Se você volta ao passagem anterior. O passagem vem com uma grande bem-aventurança. A passagem vem com uma grande bem-aventurança. Bem-aventurados os que soportam. Bem-aventurados os que soportam. Aunque Deus fala que você tem uma realidade em sua carne. Deus nos estimula pela sua palavra. A luchar contra essa realidade. A lutar contra essa realidade. A resistir essa realidade. A resistir essa realidade. E esse é o tema de hoje. Então. Vamos ler um passagem em Gênesis. Vamos ler um passagem em Gênesis. O que eu quero ressaltar na história. É a diferença entre tentação e pecado. Nós podemos dizer com muita certeza. Que todos nós. Somos tentados. E é parte da vida cristiana. O que devemos fazer a diferença. É que todos somos tentados. Não deveríamos pecar. Entre a tentação e o pecado. Há uma grande diferença. Entre a tentação e o pecado. Há uma grande diferença. O irmão John Owen. O irmão John. Owen. 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 Um puritano. Um puritano. Ele escreveu um livro sobre a tentação muito boa. Ele escreveu um livro sobre uma tentação muito bom. E ele faz uma muito boa diferença. Uma coisa é ser tentado. Uma coisa é ser tentado. E outra coisa é pecar. E outra coisa é pecar. Por exemplo. Por exemplo. Você embarca num ônibus. Você embarca num ônibus. Um homem. Um homem. E se sube uma mulher. Uma mulher sobe também. E a mulher está mal vestida. E a mulher está mal vestida. Muito tentadora. E o ônibus. E o ônibus. Está muito cheio. E a mulher está muito pertinho do homem. E o homem. Aunque não queira. Mesmo que não queira. Se sente atraído pela mulher. Ele começa a sentir uma luta e uma tentação. Ele começa a sentir uma luta e uma tentação. Começam a vir os malos pensamentos. Começam a vir os malos pensamentos. Os olhos querem irse. Os olhos querem isso. E ele começa a orar e lutar com o assunto. É um caminho largo. 30 minutos no ônibus. Ele se baixa do ônibus. Ele se baixa agotado por a luta. Ele desce esgotado pela luta. E às vezes. Às vezes. Satanás vem. Satanás tem. E te diz. E te diz. Que classe de cristiano eres tu? Que classe de cristiano é você? Como vai sentir isso a essas mulheres? Como vai sentir essas mulheres? Como vai ter esses pensamentos a você? Como vai ter esses pensamentos em você? E o cristiano diz. E o cristão diz. Sim. Sim. Eu sendo cristiano. Eu sinto cristão. Llorando e havendo leído a palavra esta manhã. Llorando e ouvindo a palavra. Como me fui a sentir tentado com essa mulher? Como posso ser tentado? E ele começa a desanimar. Ele começa a desanimar. E ele pensa. Ele pensa. Que está fracassando. Que está fracassando. Mas às vezes. Lo que nós não sabemos. Que nós não sabemos. É a diferença entre tentação e pecado. É a diferença entre tentação e pecado. Poderíamos dizer. Poderíamos dizer. Todos os homens cristãos. Todos os homens cristãos. Em geral. Em geral. Temos a mesma luta. Temos a mesma luta. Vamos a sentir os mesmos desejos. Vamos a sentir os mesmos desejos. Mas a luta e o desejo. Mas a luta e o desejo. Não é pecado. Não é pecado. É tentação. O pecado surge. O pecado surge. Se o homem. Ao ver a situação. Começa a codiciar a mulher. Começa a codiciar a mulher. E engendra pecado. E gera pecado. Você me entende? Me entende? Tentação. Tentação. Nos vai chegar a todos. Vai chegar a todos. A Bíblia nos fala. A Bíblia nos fala isso. Mas uma coisa é a tentação. Mas uma coisa é a tentação. E outra coisa é engendrar pecado. E uma coisa é engendrar pecado. A Bíblia condena. A Bíblia condena. O pecado. O pecado. Pero manda o cristão. Manda o cristão. Soportar. Soportar a tentação. Por que vamos ler o passagem de José? Diz aí o Génesis 39.7. Diz aí o Génesis 39.7. Aconteceu depois disso. Que a mulher do seu amo pôs os olhos em José. E disse, duerme comigo. E ele não quis. E disse a mulher do seu amo de aqui que o Senhor não se preocupa comigo. E disse a mulher do seu Senhor não se preocupa comigo. De lo que há em casa. Que há em casa. E há posto em minha mão tudo o que tem. Me pôs a mão em tudo que eu tenho. Não há outro maior que eu nesta casa. Não há outro maior que eu nesta casa. E nenhuma coisa me é reservado senão a ti. E nenhuma coisa me é reservado senão a ti. Por quanto tu eres mulher. Por quanto tu eres mulher. Pois. Como, pois, haria eu este grande mal? Como poderia fazer eu este grande mal? E pecaria contra Deus. Vinha a tentação da vida de José. Veio a tentação da vida de José. Essa é uma tentação externa. Essa é uma tentação externa. Mas resalta o mesmo. Vinha a tentação. Vinha a mulher. Viu a mulher. Viu a seduzir-lhe. Mas ele disse que não. Tentação. Mas não houve pecado. Mas não houve pecado. Essa tentação pode vir. Essa tentação pode vir. Pode surgir de nossa carne. Como diz Tiago. Eu falava com um irmão que me contava. Eu falava com um irmão que me contava. Que ele estava em uma reunião assim. Que ele estava em uma reunião assim. E chegou uma mulher. E chegou uma mulher. Muito atractiva. Uma irmã. Muito atraente. Uma irmã. E sem que a irmã se insinuasse. E sem que a irmã se insinuasse. Ele em sua carne começou a sentir muita atração. Ele começou na sua carne a sentir muita atração. Ele não podia orar. Ele não podia orar. Quando ela chegava à reunião. Ele era casado. Ele era casado. E se sentia muito avergonzado. Ele se sentia muito vergonha. Sua carne o atraía. A sua carne o atraía. Mas ele nunca pecou. Mas ele nunca pecou. E ele falou comigo. Ele falou comigo. Aunque me sentia terriblemente atraído. Eu me sentia terriblemente atraído. Nunca me insinuou a ela. Nunca me insinuou a aquela mulher. Nunca lhe falei. Nunca falei. Eu guardei meus olhos. Tuve uma luta com a minha carne. Eu tive uma luta com a minha carne. Mas eu não peguei. Tentação. Pero sem pecado. Porém sem pecado. Tentação. Porém sem pecado. Entenderam? Uma coisa é tentação. Uma coisa é tentação. Outra coisa é pecado. Outra coisa é pecado. Às vezes. Às vezes. Vai vir a tentação. Vai vir a tentação. Externa. Externa. Ou também. Interna. Na carne. Vai pedir. Vai anelar. Vai anelar. Vai desejar. Vai desejar. E como homens. Que estamos nessa carne. Como estamos nessa carne. Devemos saber que isso existe. Devemos saber que isso existe. Mas uma coisa é tentação. Mas uma coisa é tentação. E outra coisa é pecado. E outra coisa é pecado. Eu perguntei a ele. Quanto tempo durou isso? Eu perguntei a ele. Quanto tempo durou isso? E ele me disse. Um ano. Um ano. Um ano de tentação. Um ano de tentação. Mas nunca caiu em pecado. Mas nunca caiu em pecado. Mas também existem os casos. Mas também existem os casos. Uma hora de tentação. Uma hora de tentação. E caem em pecado. E caem em pecado. Tentação. Tentação. José la vivió. José viveu. Talvez nós outros la viviamos. Também. Talvez nós vivemos também. Mas devemos saber que uma coisa é tentação. Mas devemos saber que uma coisa é tentação. E outra coisa é pecado. E outra coisa é pecado. Esta mulher insistiu. Esta mulher insistiu. Você conhece a história. Vocês conhecem a história. Ele quitou a roupa um dia. E que pegou a roupa dele. E ele saiu. Ele saiu. Ele resistiu bem. Ele resistiu bem. Ele saiu vencedor. Ele saiu vencedor. Por isso ele pôde algum dia sentar-se no trono. Por isso ele pôde um dia sentar no trono. Porque foi um homem santo e íntegro. Porque foi um homem santo e íntegro. Bem-aventurado o varão. Bem-aventurado o varão. Que suporta a tentação. Como eu dizia agora. Há algo que às vezes nós como homens não entendemos. Nós como homens não entendemos. Não me refiro ao homem como varão. Não me refiro ao homem como varão. Sino a nós como gênero. Nós como gênero. Como gênero humano. Nós pensamos que a vitória contra o pecado. É que o pecado não vem a mim. Que eu estou tranquilo e nunca me sinto tentado. Que eu estou tranquilo e nunca me sinto tentado. Isso não é vitória sobre o pecado. A vitória sobre o pecado. É que aunque o pecado pide e vem a nós. Nós obtenemos em Cristo. E nós temos em Cristo. A vitória a cada dia. Mas a tentação volta. Há um tipo de guerra. Que eu penso que ilustra um pouco o que estamos falando. A guerra do desgaste. A primeira e a segunda guerra mundial. Dizem que foi uma guerra de desgaste. Quando os dois inimigos. Quando os dois inimigos. Se querem em uma posição. Se querem em uma posição. De resistência. De resistência. Em um ponto fijo ou morto. Em um ponto vivo ou morto. E o único que esperam é que o outro se rinda. Um espera que o outro se rinda. Então há ataques. Há ataques. Com regularidade. Com a intenção. Com a intenção. De baixar a moral do inimigo. A guerra cristiana é uma guerra de resistência. E uma guerra cristiana é uma guerra de resistência. De desgaste. E há muitos cristãos que por causa do pecado e da luta que têm com ele. E muitos cristãos por causa da luta e do pecado que têm. A luta que têm com ele. Em algum momento. Em algum momento. Cede. Cede. Por desgaste. Por desgaste. Porque às vezes a tentação. Porque às vezes a tentação. Usada por Satanás. Usada por Satanás. Debilita a nossa consciência. Debilita a nossa consciência. Nós falamos com muitos jovens. Nós falamos com muitos jovens. Cristianos. Cristão. Santos. Santos. Que se consagram. Que se consagram. Que perseveram. Que perseveram. Que leem as escrituras. Que leem as escrituras. Mas às vezes chegam muito desanimados. Mas estão muito desanimados. Eu choro. Eu oro. Choro. De orar. Eu oro. Choro. Eu leo a Palavra. Eu leo a Palavra. Eu me consagro. Eu me consagro. Mas sigo lutando contra o pecado. Já não quero luchar mais com o pecado. Não quero lutar mais com o pecado. Eu me sinto indigno por lutar contra o pecado. Cristianos bons. Mas a luta. Está causando um desgaste emocional. E Santiago nos diz. É normal. É normal. É de cristãos. Resistir a tentação. Resistir a tentação. É uma batalha. É uma batalha. É uma guerra. É uma guerra. Você não se pode desmoralizar. Você não pode desmoralizar. Você sempre vai lutar com a carne. Você sempre vai lutar contra a carne. Mas sepa que há uma vitória e uma coroa se você vence. É uma vitória e uma coroa que você vence. Então não devemos animar-nos por desanimar-nos. Não. Devemos desanimar-nos. Por a luta. Pela luta. É normal. É normal. Nós estamos em uma guerra contra a carne. Nós estamos em uma guerra contra a carne. O malo seria. O mal seria. Entregar-nos a carne. Entregar-nos a carne. Ceder a tentação. Ceder a tentação. Isso sim traz morte. Isso traz morte. Mas a luta. Mas a luta. É necessária. É necessária. Um dia lhe perguntaram a um irmão. Um dia eu perguntava ao irmão. De muito tempo no Senhor. De muito tempo no Senhor. Um ancião. Hermano, como é a luta contra o pecado? Como é a luta contra o pecado? E o irmão respondeu. E o irmão respondeu. Os cincuenta anos primeiros. Os cincuenta anos primeiros. Os cincuenta anos. Os primeiros cincuenta anos. Os primeiros cincuenta anos. São os mais difíceis. São os mais difíceis. Depois baixa um pouquinho. Depois baixa um pouquinho. Mas ainda segue a guerra. Eu às vezes pensava. Eu às vezes pensava. Ai, quando tenha cincuenta, sessenta. Quando eu vou ter cincuenta, sessenta. Já não vou ter luta contra o pecado. Até a morte. Enquanto nós estamos neste corpo de carne. Estamos em uma guerra. Estamos em uma guerra. Galatas diz assim. Lea comigo. Leia comigo. Galatas capítulo 5. Galatas capítulo 5. Verso 17. Verso 17. Galatas 5, 17. Porque o desejo da carne é contra o Espírito. E o Espírito contra a carne. E eles se opõem entre si. Para que não façais o que quiserem. Uma guerra. Entre a carne e o Espírito. Uma guerra entre a carne e o Espírito. Todos os dias. Eles nunca se vão reconciliar. Eles nunca vão se reconciliar. Eles são inimigos irreconciliáveis. Eles são inimigos irreconciliáveis. Mas nós não devemos perder a moral. Não devemos perder a esperança. Não devemos perder a esperança. Paulo fala. Paulo fala. De que ele que ara. Do que ara. Ara com esperança. Ara com esperança. De receber o que? Um fruto do seu trabalho. De receber um fruto do seu trabalho. Seria muito triste. Seria muito triste. Arar e trabalhar todo um dia. Arar e trabalhar todo um dia. Um mês, um ano. Sem obtener fruto do seu trabalho. Sem obtener fruto do seu trabalho. Nadie o faria. Nada que o faria. Nadie trabalharia sem saber. Nada trabalhar sem saber. Que obtendrá um fruto. Que teria fruto. De seu trabalho. Do seu trabalho. Assim como cristianos. Assim como cristãos. Debemos ter a esperança. Devemos ter a esperança. E a certeza. E a certeza. Que não luchamos em vano. Que não lutamos em vano. Sino que há uma corona. E há uma coroa. Que há uma recompensa. E há uma recompensa. Que há uma bem-aventurança. Uma bem-aventurança. Para aqueles que estão luchando contra o seu carne. Para aqueles que estão lutando contra o pecado. Amém? Amém. É mais, Santiago diz. Tiago diz. Que esta é a característica de os que amam a Deus. Que é a característica de aqueles que amam a Deus. Os que resistem. Os que resistem. Os que soportam. Os que soportam. A tentação. Volvamos a Santiago. Voltemos a Tiago. Capítulo 1, verso 12. Capítulo 1, verso 12. Ele começa dizendo. Começa dizendo. Bem-aventurado. Bem-aventurado. Del grego makarios. Del grego makarios. La palavra maka en el grego. La palavra maka en el grego. Makar. Makar. Significa bendecido. Significa abençoado. Pero la palavra makarios. Mas makarios. Que é uma palavra prolongada. Que é uma palavra longa, prolongada. Quiere enfatizar a bendição. Quiere dizer como supremamente bendecido. Quiere falar que é supremamente abençoado. Muito dichoso. Muito afortunado. Muito ditoso. Muito afortunado. Quando nós falamos da tentação e do pecado. Quando nós falamos da tentação e do pecado. Nós não nos sentimos dichosos. Nós nos sentimos ditosos. Às vezes nos sentimos avergonzados. Nós nos sentimos vergonha. No quisiéramos tener esta carne. O que temos nesta carne. Pero Santiago nos anima. Mas Tiago nos anima. A pesar de que existe esta carne. A pesar de que existe esta carne. A pesar de que existe la conscupiscência. A pesar de que existe a conscupiscência. Há uma grande bem-aventurança. Há uma grande bem-aventurança. Para os que resistem. Para os que resistem. Diz. Quando haja. Quando haja. Resistido a prova. Resistido a prova. Recibirá a corona. Receberá a coroa. De vida. De vida. Que Deus tem prometido a os que o amam. Agora. Agora. Quando um fala de guerra com o pecado. De soportar. De soportar. De resistir. De resistir. Nós devemos entender. Nós devemos entender. Por outros passagens das Escrituras. Por outros passagens das Escrituras. Como é esta guerra. Como é esta guerra. Como é que se soporta o pecado. Como é que se resiste o pecado. Como se resiste o pecado. Nesses dias vamos falar muito disso. Mas eu quero só resaltar. Um aspecto hoje. Você pode ir a 1 Coríntios. Capítulo 6. Vocês podem ir a 1 Coríntios. Capítulo 6. Verso 18. Verso 18. Donde Pablo nos mostra. Como se soporta o pecado. Ou como se resiste o pecado. Onde Pablo mostra. Como podemos resistir o pecado. Como soportamos o pecado. Cosa que se viu. Na vida de José. Coisa que se deu. Na vida de José. Capítulo 6. Verso 18. Capítulo 6. Verso 18. Diz. Diz. Ui de la fornicación. A fornicación. Cualquier outro pecado que o hombre cometa. Qualquer outro pecado que o hombre cometa. Está fuera del cuerpo. Está fora do corpo. Mas o que comete fornicação. Contra o seu próprio corpo peca. Contra o seu próprio corpo peca. Agora Pablo nos mostra que la batalla. Pablo nos mostra a batalha. El soportar, el resistir el pecado. El soportar, el resistir el pecado. Muchas veces es. Muitas veces es. Huyendo. Fugiendo. Muitas veces es fugiendo. José como hizo. Huyó. José como fez. Fugiu. Salió corriendo. Salió corriendo. O sea que la tentación muchas veces se suporta. Muitas veces se enfrenta. Muitas veces se enfrenta. No con la cara. No con la cara. Sino con. Mas así con. La espalda y los pies corriendo. Con las costas. Correndo. Dando las costas. Aquilo. Mira lo interesante. Veja que es interesante. Pablo dice. Pablo dice. Pablo nos dice. Pablo nos dice. Cuando venga la fornicación. Cuando venga la fornicación. Ore y reprenda. Reprenda el espíritu de adulterio. Expulsa el demonio de lujuria. Expulsa el demonio de la impureza. No, Pablo no dice eso. Pablo no dice eso. Pablo dice. Cuando venga la tentación. Pablo dice. Cuando venga la tentación. Salga corriendo. Saiga corriendo. No lo enfrente. No lo enfrente. Porque si usted lo enfrenta. Porque usted se enfrenta. Usted va a caer en la tentación. Usted va a caer en la tentación. Esto es muy cierto con el pecado. Esto es muy cierto con el pecado. La mejor manera de resistirlo. Es huir. Es fugir. Una vez un joven me contaba una experiencia. Una vez un joven me contaba una experiencia. Que él tuvo. Que él tuvo. Un día estaba en su casa. Un día estaba en su casa. Él era recién convertido. Él era recién convertido. Y llegó una compañera de la universidad. Y llegó una compañera de la universidad. Un antiguo amor. Un antiguo amor. Entonces ella entró a la casa de él. Él entró en la casa de él. Él no sabía. Él no sabía. Pero ella tenía todas las intenciones. Ella tenía todas las intenciones. De reavivar su amor. De reavivar su amor. Él, muy ingenuo, dejó que entrara. Él, muy ingenuo, dejó que entrara. Se sentó en la sala ella. Se sentó en la sala con ella. Y cuando comenzaron a conversar. Y comenzaron a conversar. En un momento. En un momento. Ella se le lanzó. Ella lanzó sobre él. Como la esposa de Potifar. Como la esposa de Potifar. Con José. Con José. Él la paró. Él paró. Y le dijo, no, tranquilízate. No. Fique tranquila. Mas ella estaba muy ansiosa. Mas ella estaba. Muy ansiosa. Muy ansiosa. Se quitó la blusa. Se tiró la blusa. Y él la paró otra vez. Y él le dijo, voy a orar por ti. Y él le dijo, voy a orar por ti. Y comenzó a orar por ella. Comenzó a orar por ella. Cerró los ojos, puso las manos y comenzó a orar por ella. Ella se tranquilizó. Ella se tranquilizó. Y salieron. Y salieron. Y me dijo, hermano, esa fue una gran victoria. Esa fue una gran victoria. Y yo le dije. Y él le dije. Eso fue una gran. Esa fue una gran. Estupidez. Estupidez. Dios tuvo misericordia. Dios teve misericordia. De que usted no cayera en ese peligro. De que usted no cayera en ese pecado. No sé cómo. No sé cómo. Es inexplicable. Eso es inexplicable. Él no debió haber dejado que ella entrara a su casa sola. Él no debía dejar entrar a su casa sozinho. Ya es. Ya es. Es ponerse en una situación de tentación. Es colocar en una situación de tentación. Yo he escuchado hermanos. Yo he escuchado hermanos. Que en situaciones mucho más. Que en situaciones mucho más. Tranquilas. Tranquilas. Han caído en pecado. Tenen caído en pecado. El pecado de la fornicación. O no pecado de la fornicación. No solo la fornicación. No solo la fornicación. Especialmente los pecados de tipo sexual. Especialmente los pecados de tipo sexual. No se enfrentan. No se enfrentan. Porque cuando los hombres los enfrentan. Cuando los hombres los enfrentan. Caen en el pecado. Caen en el pecado. Terminan esclavos al pecado. Terminan escravos al pecado. Se você sente tentação Uma companheira no seu trabalho Sendo casado O melhor é fugir Não quero sentir isso por ela Eu amo minha esposa Eu amo meus filhos Eu amo o Senhor Eu não quero cair nisso Por que seguem falando com ela? Por que seguem almoçando com ela? Por que seguem falando com ela? Se você joga com a tentação Você vai cair em tentação Nunca se cai no pecado Descuidadamente Sempre há passos Sempre há passos Que nos levam A caída A cair E sempre Há advertência de Deus Mas muitos que caem em pecado Como cristãos É porque têm brincado com o pecado Mas é um foco muito perigoso Eu conheço irmãos Muito queridos Predicadores da Palavra Que uma vez Consentiram o pecado Já depois não tiveram o temor Acabaram com o seu hogar Acabaram com o seu ministério E se foram E se foram Por que? Por que? Eles brincaram com o pecado Uma das melhores maneiras De vencer o pecado É mantermos muito longe Muito longe De qualquer situação De qualquer pessoa De qualquer lugar Que nos incite ao pecado O homem O homem Que juega E brinca Com o que vê Com o que vê Na internet No celular Na televisão O homem que brinca com o pecado É um homem que vai cair no pecado Vai cair Tarde ou temprano É cedo Tão cedo vai cair Tarde ou cedo Vai cair E a Bíblia fala A Bíblia fala Soporte Soporte Resista Resista Mas a maneira é fugindo Mas a maneira é fugindo Vamos ler um passagem em Provérbios Vamos ler um passagem em Provérbios Provérbios 6, verso 25 Provérbios 6, verso 25 Provérbios 9, verso 25 Este passagem nos fala De la mujer ramera Esta passagem nos fala De la mulher prostituta E nos mostra O carácter de la mulher E nos mostra O carácter de esa mulher E nos mostra O poder de la mulher E nos mostra O poder de esa mulher Eu um dia Hablava Con uns irmãos E eu dizia Uma mulher Tiene muito mais poder Que um exército Se separaram a mulher Em vestido de banho E dijeram Vengan rumbo a mim E detrás dela Houve um abismo E haver um abismo Solo Só Essa mulher Com um bom corpo Com uma mirada seductora Com uma mulher seductora E umas palavras engañosas E umas palavras enganosas Levaria muitos homens ao inferno Levaria muitos homens ao inferno O abismo A mulher ramera Tiene muito poder A mulher prostituta Tiene muito poder Tiene muito poder Tiene uma capacidade De atrapar o alma E o homem De enganar A alma Do homem De os mais fortes De os mais fortes Sansão Sansão De os mais sábios De os mais sábios Salomão De os mais devotos De os mais Devotos Piadosos Piadosos Davi Davi Isto não é só um assunto Que lhe passa a cristianos Ruines Predicadores São Pregadores Cantantes Famosos São cantores Famosos Ministros Ministros De Deus Muitos 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 Têm caído Eu tenho visto Anciano Ancião Que acabam igrejas Completas Com seus pecados Jovem Com um llamamento Muito alto Com um llamamento Muito alto Que sacrificam Suas vidas Espiritual Por este tema É uma advertência Muito solene Que nos dá Na escritura Evitando Muitos Dolores Evitando Muitas dores Parejas De jovens Cristianos Casais De jovens Cristãos Não casados Namorados Caem em pecado Caem em pecado Dañam Muitas coisas Se dañam Mutuamente Se dañam Fazem muito mal Mutuamente Caem em vergonha Se ficam Se caem Em vergonhas Sacrificam Seus dons Seus talentos Muitas ruínas Muitas ruínas Trazem Esse pecado Por isso É muito importante Ser advertido Porque o princípio Da sabedoria É o temor A Deus Vamos ver O que diz Salomão Seu filho Diz No 25 No 25 625 625 Não codices Sua hermosura Em teu coração Não codices Sua hermosura No teu coração Nem ela te prenda Com seus olhos Nem ela te prenda Com seus olhos Sabem, irmãos Que Às vezes Nem se querem Entrar em tentação É começar a fazer Coisas indecorosas Às vezes Até ver como nós olhamos Às mulheres Você sabe que Com só uma mirada Você pode ser Você sabe Com uma olhada Você pode Ser muito coqueto É Ser muito seductor Você sabe Você sabe Quando você olha Uma pessoa normal E quando ela está Mirando de outra maneira Você sabe Mas você deve ter cuidado Quando você olha As pessoas De outro sexo Minha esposa Minha esposa Em uma empresa Ela tinha um chefe Ela tinha um chefe Não era cristiano Não era cristão Mas era uma pessoa Que tinha temor Uma pessoa Que tinha temor Entraban As suas empleadas A seus empregados As mulheres E ele nunca Falava na cara E ele nunca falava Na cara E uma vez Minha esposa Le perguntou Por que Por que Você não olha Na cara A os ojos Por que Não nos fala Quando nos está Hablando E ele respondeu E ele respondeu Eu tenho esposa Eu tenho que respeitar A minha esposa Eu não quero olhar Nenhuma de vocês De tal maneira Que vocês Pensem Que eu estou seduzindo Vocês Um homem sem Cristo Mas com o temor De Deus Veja como olha As outras pessoas Nós temos comunhão Às vezes nós Beijamos Damos o ósculo santo Mas Mas Sempre deve ser Uma comunhão Na luz Em santidade Se me estão entendendo Vocês estão me entendendo Com respeito Com respeito Com muito temor De Deus Porque como vamos A falar nesses dias Su carne é horrível A carne é horrível Uma vez Eu estava em um parque E um amigo Tinha um perro De pelea E um amigo Tinha um cachorro De briga E ele o tinha Com um bozal Ele tinha um bozal Mas em um momento Se soltou Um momento Soltou aquele bozal E passou um perro Pequeño Ele passou Um cachorro pequeno E o cachorro Grande lançou E pegou ele Entre meu amigo E eu Ele pegávamos Pegávamos Le tirávamos Água E tiramos a água E o cachorro Não soltava o outro E o matou Para que uso O exemplo Para que usar Esse exemplo Para falar De la ferocidade Da carne Nossa Você deixa Que a sua carne Ele quite o bozal E que a sua carne Atrapa o pecado E a carne Venha pegar o pecado A carne não vai querer Soltar o pecado Eu tenho visto muitos Que caem no pecado E não se levantam Não se levantam Nuestra carne Horriblemente A nossa carne Horrivelmente Pecaminosa Eu tenho visto homens Que acabaram com tudo Até com eles mesmos Por seu pecado O Senhor nos guarda O Senhor nos guarda Diz Diz Porque a causa De la mujer ramera Por causa Da mulher prostituta O homem é reduzido A um bocado O homem é reduzido A um bocado De pão De nada Fica sem nada O homem se envolve Em nada Alguna vez Vi um programa De televisão Eu um dia Vi um programa De televisão Creo que chileno Donde Las parejas Poniam a prueba A suas parejas Poniam a prueba A sua companheira Para ver se a sua Companheira Era fiel Então eles Poniam uma mulher Muito bonita Colocaram uma mulher Muito bonita E ela se lhe insinuava O homem De lo que eu vi Todos os homens caíram Só um que não caiu Porque apenas Começou a situação Se foi Todos os que se quedaram Aí Todos os que ficaram Caíram Todos É uma pelea Que estamos destinados Estamos destinados A perder A perder Se não ouvir Se não fugir Se não fugir Nos volvemos Nos voltamos A nada Veja o que diz O passagem Veja o que diz O passagem E a mulher Caça A preciosa Alma A mulher Sua alma A sua alma A sua alma Foi amarrada Não há coisa Enganada Não há coisas Que eu conheça Que atrape mais Que venha Amarrar mais O Homem e a mulher Quando é um assunto Que é um assunto De emoções Que involucra Que envolve Pecado sexual Isso é uma cárcel Horrível Isso é um assunto Com o qual Não devemos Jugar Esse é um assunto Que nós não devemos Brincar Muito Terrible Esse é muito Terrible A alma Fica em prisão Muito Terrible Muito Terrible Diz Tomará O homem Fuego Em seu seno Sem que Sua vestidura Arda Tomará O homem Fuego Em seus seios Para que Não se queime Que nos está Dicendo Salomão Que que nos está Dicendo Salomão Isso Se você Juega Com fuego Se você Brinca Com fogo Se vai Queimar Este tipo De pecado Não há que Resistirlo Jugar Esse tipo De pecado Não devemos Resistir Brincando Minha esposa Me conta Ela trabalhou Muito Tempo No escritório Então Chegavam Seus companheiros Hombres E mulheres Casados Entre eles Passava O pasillo E ela Não minha esposa Sino uma mulher Com um companheiro De trabalho Brincadeira Brincadeira Jogo Furo Jogo Brincando Fazendo cóssegas Al outro dia Ele escondia algo Al outro dia Ele cogia a mão Pegava na mão A semana Na semana Já estavam no banho Besando Beijando Se beijando No banheiro Ambos casados Ambos casados Começaram a brincar Com fogo E terminaram Queimando Ela falava Que como de dez Companheiras Que tinha Mujeres Todas Acabaram Seus matrimônios E tudo começou Brincando 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 Com o pecado Com o pecado Não se brinca Com o pecado Não se brinca Isso passa No mundo Mas também Na igreja Mas bem-aventurados Mas bem-aventurados Os que suportam E resistem E que resistem A tentação Amém Amém Já vamos terminando Já vamos terminando Não sei hasta que hora Tengo Mis irmãos Que hasta 9 e 30 Diz Andará o homem Sobre braças Andará o homem Sobre braças Sem que seus pés Se queimem Havia um predicador Muito famoso Muito famoso De esses televangelistas Que se hicieron Milionários Nos anos 80 Nos anos 80 Nos Estados Unidos Mas ele gostava Caminar Por sectores Onde não devia caminhar Em Colômbia Se chama Zona Roja Zona Vermelha Zona de Tolerância Prostitução Prostitução E ele gostava Passar por ali E um dia Entrou E um dia Ele entrou Diz o passagem Andará o homem Sobre braças Andará o homem Sobre braças Sem que seus pés Se queime Devemos ter cuidado De isso Hasta por onde caminamos Nós temos que ter cuidado Por onde caminhamos Por onde estão Nuestras veredas Por onde estão Nossas veredas Diz o 29 Diz o 29 Assim é a mulher Que chega A mulher Seu próximo Não ficará impune Nenhum Que la tocar Nenhum Que tocar Em 726 Diz Porque a Muitos Ha Hecho Caer Porque a Muitos Tem feito Cair Essa frase Muitos Em Estados Unidos Nos Estados Unidos Há um porcentagem Muito alta De os pastores Que abandonam O ministério Há estadísticas De anos atrás Que dizem Que ao mês 3 mil pastores Abandonam O ministério E o 80% De eles Más ou menos O abandonam Por escândalo De imoralidade Muitos Muitos Há muitos Que caem E sabem Que é o peor Que o pecado Que mais escândalo Trae A igreja É o pecado Da imoralidade Sexual Se o pastor Se rouba As ofrendas Se o pastor Rouba As ofertas Ou desfalca A igreja Não é tão escandaloso Mas se o pastor Se mete Com outra mulher Isso sai Em todos os periódicos Em todas as notícias Porque o pecado sexual Tal vez Entre todos Os pecados É o que mais consequências Trae Todos Os pecados São pecados Todos os pecados São pecados Mas porém As consequências O pecado sexual Ocupa o primeiro posto Muitas consequências Muitas vergonhas Muita dor E diz E diz E a um Os mais fortes Os mais fortes Han sido mortos Por ela Conociu o caso De um homem Que era um ministro De Deus E fizeram uma guerra O difamaram O difamaram Até um dia Que chegou Que chegou Uma mulher O que não Hicieron O que não fizeram Muitos que o odiavam Muitos que o odiavam O hizo Uma mulher Mas uma mulher Um dia Acabou com tudo De ele Ele Não ficou nada Terrible Terrible Irmão Camino Al Seol É sua casa Camino Al Seol É sua casa A caminho Do inferno É sua casa O Seol Que conduz As câmaras De la Morte Que conduz As câmaras Da morte Por isso Paulo fala Cuide-te Não resistai Foge Muito perigoso A mulher Prostituta É muito perigosa Tem matado A muitos Fuja Terminemos Santiago Terminemos Com Tiago Verso 13 Verso 13 Diz Vamos ler o 15 Então a concupiscência Depois que a concedido Concebido Concebido Dá luz O pecado E o pecado Sendo consumado Dá luz A morte Uma coisa é tentação Mas quando o homem Não resiste E soporta A tentação E cede A tentação Engenda O pecado E gera O pecado E isto é algo Que todos Que han caído Aí Dizem Depois De los momentos De placer Del momento De consumarse O pecado É como se Apagasse a luz Se consumou O pecado Se foi A alegria Se foi A paz Se foi O gozo Llegou A vergonha Llegou A tristeza Llegou A escândalo Llegaron Os dolores Apareceu A morte Porque ele apaga O pecado O pagamento Do pecado É a morte O que antes Te decía Satanás Vem 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 Faz Este é muito bom Faz Depois que faz Agora vem Acusar A pisotear Avergonzar Te trazer vergonha E vai acusar E vai acusar E acusar Eu falo com o irmão Que ele se levantou Se levantou Do pecado O senhor restaurou Ele Ele está Na comunhão Pouco a pouco Se levantou Com os anos Se levantou Muitos anos Se levantou E eu falava Com ele É um milagre Porque muito pouco Se levanta É um poço De morte Terminamos Leyendo Malaquias 2 Para entender Isto de la morte Malaquias 2 Verso 13 Verso 13 Verso 13 Malaquias 2 Verso 13 Diz O senhor falando A sacerdotes Mas eram sacerdotes Mas eram sacerdotes Que haviam cedido Ao pecado E o senhor Está dando juízo Para eles Veja o que diz O verso 13 E esta Outra vez Fareis Cubrir O altar De Jeová De lágrimas De llanto De pranto E de clamor Irmãos Eu visitava Igreja Donde Começa A reunião Ninguém Pode cantar Ninguém Pode orar Ninguém Pode adorar A Deus Não pode Adorar A Deus Há um espírito De morte De ruína O irmão Caiu em pecado Trajo escândalo A minha irmã Dolor A igreja Pranto A igreja A igreja Não se pode levantar Passam anos Para que uma igreja Sobreviva A certas coisas O pecado É muito destructivo Ele não só Destrói a pessoa Faz afronta Para Deus Afecta Nossas famílias Nossos filhos A igreja Eu tenho me reunido Com filhos De irmãos Que já Têm 30 anos E falavam Do evangelho Mas eles São duros Para o evangelho O que se passa Seu pai Abandonou Sua mãe Sendo crente E isso endureceu O coração deles 30 anos E ainda Se recolhe As consequências Do pecado Lágrimas Lágrimas Llanco Pranto Morte Morte Isso E isso Que traz O pecado Diz o Senhor Assim que Não mirarei Mais A ofrenda Para aceitar Com gosto De vossa mão Há uma discussão Entre o povo cristiano Hoje em dia Entre o povo cristiano Hoje em dia E o pastor E o pastor E o ancião O ministro de Deus Que caiu em pecado Que caiu em pecado Pode ser restaurado No ministério Pode ser restaurado No ministério Isso é uma discussão Que existe Isso é uma discussão Que existe Nós fazemos muito Essa pergunta Muito difícil De responder O certo é Que um assunto Assim De pecado De um ministro De alguém Que preside Alguém que tem liderança Na igreja Isso é muito destrutivo Aunque Deus O restaure a ele Os danos São incalculáveis Incalculáveis Eu falava Um dia Para homens Se você Quero destruir Se o ministério Você quer destruir O seu ministério Eu falava Para os jovens Você quer Dañar sua vida cristiana Você quer Dañar sua vida cristiana Você quer Acabar com o que Deus lhe deu Você quer Acabar com o que Deus lhe deu Este é o caminho Esse é o caminho O caminho mais rápido Para acabar Su chamamento Para acabar O seu chamamento O pecado sexual Diz o Senhor Não receberei Mais a vossa oferta E direis Por que Por que Deus é testemunha Entre a mulher Da sua mocidade Contra a qual Há sido desleal Sendo ela Tua companheira E a mulher E a mulher Do teu pacto Não fez Havendo Abundância Espírito E por que Uno Porque Buscava Uma descendencia Para Para Deus Para Deus O pecado Nosso Trae Efeito Sobre a nossa Descendência Há um Pecado Nozeas Que é Muito Forte O Senhor Também Falando ao Sacerdote Ele dizia Que Às vezes Nuestro Pecado Não só Trae Consecuências A nós Sino Os que Seguem Detrás Muchos São Salpicados E o Senhor Falava aos Sacerdotes Também Eu Vou Fazer Que Vossas Filhas Seam Como Prostituta E as Esposas De Teus Também Vão Ser Como Prostituta Um juízo Muito Certo Vai Haver Imoralidade Entre Tus Hijas E Entre Teus Filhos E As Esposas De Teus Filhos E Eles Preguntam Por que Senhor Porque Ustedes Também Se Metem Com Prostituta Então Você Vai Ver Como Esse Pecado Consuma Os Seus O Pecado Salpica E O Mais Terrible Que Quando Eu Tengo Por Exemplo Um Papá Que Cae Em Adulterio Acaba Com Minha Casa Termino Odiando Meu Pai Mas É Muito Comum Que Eu Termino Hacendo O Mismo Que Meu Papá É Muito Comum É Muito Comum Que Pecado Não Só Faz Eu Que Salpica O Outro Também Pecado É Muito Destructivo Mas Há Uma Bem-aventurança Para Os Que Suportam Bem-aventurado O Varão Que Suporta A Tentação Porque Receberá Uma Coroa De Se o Senhor Permite Vamos Prosseguir Falando Desses Assuntos Que São Muito Necessários Para Nossa Alma Eu Dizia Estes Temas São Muito Fortes Mas São Muito Necessários Muito Necessários A maior Crise Que Vive Nossa Sociedade Não É O Narcotráfico Não É A Corrupção É A Grande Imoralidade Que Existe Nos Homens Hoje Em Dias A Metade Dos Filhos Na Nação De Colômbia Se Está Criando Com Só Sua Mãe Porque A Maioria Dos Homens Inmorais Estão Acabando Com Suas Casas Ou Estão Dejando Mulheres Grávidas De Ali De Hogares Assim Salen Criminales Delinquentes Homosexuales Niños Criados Sozinhos Com Familias Débiles Com Familias Débiles Porque O pecado Minado Nuestra Sociedade Mas O Senhor Permita Que Podamos Decir Como Josué Eu E Minha Casa Serviremos O Senhor Para que Uma Casa Tenga Bendición Tiene Que Haver Integridade Santidade En Seus Membros Uma Família Santa Trae Mucha Bendición A Iglesia Uma Família Santa Trae Muitas Bens A Igreja E Hace Testimunio De Deus Muy Sólido Muy Forte O Senhor Levante Homens E Mulheres Santas Nuestros Dias Vamos Orar Padre Te damos Graças Por Tu Palavra Te pedimos Senhor Que Tu Nos Ayudes Que O Senhor Nos Ajude Para Que Podamos Pelejar La Boa Batalha Para Que Podamos Resistir Soportar Soportar En Un Ambiente Tan Hostil E E En Medio A De Nuestra Carne Hombres Como José Sábios Íntegros Prudentes Santos Que Te Puedan Honrar Senhor En En Todos Te Oramos Por Nuestros Hermanos Por Nuestros Vidas Por Sus Hogares Por Suas Casas Por Los Jovem Para Que Tu Los Guardes Del Mal Camino De La Mulher Estranha De Sus Propios Deseos De Que Ellos Puedan Caminar Tu Camino Un Camino De Santidad Y De Paz Gracias Por Este Tiempo Ayúdanos A meditar En Tu Palavra Te Lo Pedimos En Nome De Señor Jesus Amén Amén